Música Após 17 anos fora, quem o mano sobre regresso ao Brasil, temo pela vida. Rodrigo Alves afirma que vai aumentar a segurança durante a estadia por terras brasileiras. Rodrigo Alves mais conhecido por quem o mano, nasceu no Brasil mas passou a maior parte da sua vida em Londres. Há 17 anos em terras britânicas, o brasileiro prepara-se para um regresso às raízes, facto que não deixa Rodrigo totalmente à vontade. Em entrevista ao BME, o Socialite, de 34 anos, confessou que tem medo de regressar ao país natal e vai apostar em reforçar a sua segurança. O Brasil foi o local onde nasci, mas hoje considero-me mais britânico. Eu temo pela minha vida. É o local onde fui vítima do bullying quando era mais novo. Sou sempre atacado pelas pessoas do Brasil nas redes sociais. Passo horas a pagar comentários agressivos. Faço questão de ter mais segurança lá, afirmou o Ken o mano. Música Música